Não quer adianta ver, ser tão gostosa assim, ela é da pá Antes da treinada, se mexe com a minha mente Sabe quem não tá em nada, se rolou pra gente, será safada Não quer adianta ver, ser tão gostosa assim, ela é da pá Antes da treinada, se mexe com a minha mente Sabe quem não tá em nada, se rolou pra gente, será safada Algum que adianta ver, não gostosa, assim ela é da pá E tá treinada, sentindo a minha mente E quem não tá em nada, se rolou pra gente Será safada, vai fazer de frente Só quer saber da doidada, vai fazer o que quiser Uma guarda, vai, toma tapa, vai, toma tapa Toma tapa, joga, joga todo mundo em cima de mim Toma tapa, vai, toma tapa, vai, toma tapa Essa daí dá da pá Toma tapa, vai, toma tapa Toma tapa, joga essa bonita e imagina Algum que adianta ver, não gostosa, assim ela é da pá E tá treinada, sentindo a minha mente E quem não tá em nada, se rolou pra gente Será safada, vai fazer de frente Só quer saber da doidada, vai fazer o que quiser Uma guarda, toma tapa, toma tapa Toma tapa, joga todo mundo em cima de mim Toma tapa, vai, toma tapa, toma tapa Toma tapa, joga todo mundo em cima de mim Toma tapa, joga todo mundo em cima de mim Algum que adianta ver, não gostosa, assim ela é da pá E tá treinada, sentindo a minha mente E quem não tá em nada, se rolou pra gente Será safada, vai fazer de frente Tchau, tchau Obrigado.